a saga da motoca continua e a saga da moto continua agora vou mostrar para vocês o banco que eu comprei então aqui estamos com a motoca o banco que eu estou instalando aqui ainda começou a chover vou fazer a preparação aqui mas comprei esse banco 40 pila da buca para que está chovendo bastante então galera aqui é continuando a saga do banco algumas adaptações necessárias comprei esse negócio aqui um bagageirinho né comprei ele vem aqui fiz esse furinho aqui faço um parafusinho aqui com uma porquinha por baixo já tinha essas pecinhas que eu não lembro de onde deve ser no meu caminho peguei umas chapinhas encaixa aqui travou fechou fica por baixo e soltei aqui ó é isso aqui ó olha só como ficou legal era isso aqui ó tirei isso aí coloquei minha mão por baixo aqui ó é uma adaptação vinha rumo gambiarra né eu acho que vai dar boa esse aqui vem aqui ó vai lá para baixo prendeu o pacto do banco analisado e assim finalizamos a instalação do banco e olha como ficou ai com um negocinho assim mas o detalhezinho de a instalação do banco de adaptações é bom demais fica sozona top demais ficou agora sim agora sim em alguns detalhes e ela tá 5% é só para saber paguei 40 conto nesse banco e aí eu vou dar da bucam cabazaki burro cheio no marketplace e a bagunça é que eu faço né uso o baú do caminhão como galpão balcão balcão e aí e aí e aí Eu gostei do resultado final. Muito legal.